Pô, já piquei a nome aqui, Marquinhos. Tu que se vire aí, talhata. Eu fiz, mano. Pode ser, então. Com o que do Tubarão no bot, mano. Não é possível. Ah, esse combo vai ser legal, galera. Vocês confiam ou não, hein, galera? Essa gente inventa cada coisa. Jungle trollou a sinergia. Nossa, mas aquele cara aí tá precisando tocar num peitinho, não sabe não? Aquele grompe, mano. Hora do almoço! Tubarão! Tu vai ver o melhor nome da tua história, assim. Tipo, a melhor piozinha da história. Vou ser bem obediente ao Papai King. King, você ficou doente assim ou sempre foi? É mesmo, hein, Gui. Vem a partir de que momento que você conseguiu reconhecer que você ficou meio esquisitinho, assim, das ideias? Ué, sei lá, mano. Pensei meu jeito. É, eu sou maluco, mano. É sério, eu sou maluco. Tipo, eu sou doido, rapaziada. Pode falar de boa. Mano, eu vou responder pela galera. Sim. Só que é um doidinho que a gente gosta, entendeu? É um doidinho da galera. Então pode ficar aí mais, mano. Vem de tubarão? Bora tubarões. Acho que todo mundo tem sua doideira. Também acha, hein? Perfeito comentário, mano. Mano, papo reto. Nota mil pra esse comentário, assim, velho. Enfim, então é o mais estranho do cenário. Que isso, mano. Que graça assim, velho. Ó, vou pegar, hein. Peguei maneiro. Hum, seu pôr, essa skill, Doug. Não era curinha, não? Pra nós sobreviver um pouco? Pra que era, né? Nossa, eu tô entrando, mano. Mas vambora, 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 vambora. Vambora, nível 2 barra nível 3 é nosso momento, hein, velho. Ah, eu tenho relicário no item. Você tem relicário e hit nos caras. Acho que você morreu, viu, Doug? Play foi legal, calma. Cadê a bolha que você upou? É, pê, vai achando que é só dar queque nos minions. Jogar a bola de bagulho é doido, pê. Você ramelar, o sup vai te punir, mano. Ah, pê, não é sério, é sério. Eu vou ser a melhor piozinha da história pra achar agora. Essa mocha não valeu, não, mano. Vambora, tá sério. Você falou que é a melhor piozinha, mas nem um pôr cura nível 1. Eu não entendi, foi nada, velho. Calma, calma. Ó, quer acertar alguma coisa? Aí, ó, só dá o win, só dá o win, só dá o win. Gain, aí, tô maneiro? Ah, é meu, é meu, hein? Bora do almoço! Ó, quer matar esse aqui, não? Eu vou pegar nível 3, aí, pega aí. Se eu dar uma bolha, ele morreu. É, não é, relaxa. Tá morto, tá morto, tá morto, tu não sabe. Peguei, eu abro. Hum, cheirinho de peixe. Vou matar ela, vou matar ela, vem, 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 vem. 3 segundos o quê? 2, 1... Pô, velho, tomei um antidator, velho. Quase. Ih, flashou, né, bebê? Esse carinha que eu saio. Agora! Ele que eu saio. Vai campar bot, né? Demorou, ui. Ele tá atrasado na wave. Digitar em caps log pro cara ver que eu tô desesperado. Mais um mês. Bora, meu querido. Bora, Gui. Valeu, hein, lindão. Ó, pegou ali. Tô mirando na Renata lá atrás, ó. Peguei. Voltar pra wave, tá? Vamo frisar, vamo frisar. Frisar é muita raid, não? Ué, cê acha que eu tô aqui de palhaçada, velho? Peguei dois ônibus pra tá aqui, fi, tá maluco? Rapaziada, anota-se pra minha nome até aqui. Espera daí. Tá cedo, daqui a pouco eu dou a nota. Aeba. Tira o ar de aí, mete o pé. É, sabia. Matou ela aqui, não? Não, eu tô morto também. Ah, o cara vai flashar em mim aqui. Tá viva, pô. Tá viva, achei que a Renata ia flashar. Ah, ei. Mas por que eu tô sentindo que a gente tá sendo focadíssimo, hein, Maikin? É normal isso? Mano, é que os caras viram que a gente tá fazendo a compra dos tubarões, mano. Cê acha que o bagulho é moleza, fi? Tubarões, mano. Os caras conhecem. Tá jogando bem dinâmica, hein, Gui, vem. Nota dó. Pô, vou incomodar aqui, hein, Maikin. Queria falar não, sei lá, mas não puxa essa lei aqui vocês não, mano. Deixa não, deixa não. Tô chegando. Aqui a gente acabou de pegar a marca, viu? Ela tá bot ainda. Ó, vou pegar seis aqui no mato, hein. Ó, vai, vai, você dá o last hit. Tá try hard, menino, tá não, rapazada? Ai, véi, faltou. Vai, vai, pega, 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 pega. Tubarão! Bora, tubarões! A gente mata sem ult, hein. A gente mata sem ult, confia. Tenho eu, tenho eu de novo. Pode dar o combo. Ah, que que é isso aqui, Maikin? Relaxa, joga, 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 joga. Ah, tô chegando, senhor. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Não, mas é isso aí mesmo, Maikin? Que que cê tem? Que que cê tem? Eu tenho item aqui pra fazer uma base. Cara, que TF é esse que não dá um roaming, mano? Ô, qual que é a fita, mano? Esse aqui é o item, rapaziada, esse aqui é o item que dá a ice aqui, né? É esse aqui. Pô, mano, o foda é que eu não consegui comprar meu item, mas se eu mato e pego o item, tava suave. Ó, 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 que ingressa, safada. Ferra vista! Flash, deixa eu ver, bebê. Ó, mas a Kindred's punch tá vindo reto, hein, mano. Ele gostou da gente. Boa. Ó, vai reto desse cara aí. Caralho, Marcos Lima, mano. Rapaziada, anota sobre o meu exauce de 0 a 10. Olha o Marcos Lima, mano, olha o Marcos Lima lá. Olha o Marcos Lima, olha o Marcos Lima. Tá cozinhando, tá cozinhando Ah, morreu, mano Faz parte, morreu pra Renata, tá ótimo Nossa, mas que isso, mano Esse F tá muito magro, mano Esse F ele é mei pai mesmo, véi E daí? Se eu quiser parrear, toma todas Não basta aí pra não Me bufa, me bufa Mentira que eu tô recebendo um gun aqui Eu vou chorar Pô, eu vou ali naquela caixa, tá? Cheinho de peixe Sem predix, sem predix, normal Vambora, baron Oh, eu tenho esse Fizz, hein, mano Aqui, 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 quer perguntar aqui? Quero, mas depois puxar, wave Perfeito Me espanca, me espanca, me espanca Boa, corre, corre, fodeu, merda Corre muito Tchau, Gibi, Gibi, Gibi Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Terra à vista Nice Me salvou, né? Me salvou, né, bebê? Caralho, eu sou uma girlzinha bem atrevida Eu tenho a do ABC Peguei o predix aqui, ó Nossa, eu tenho esse nome? Não tenho? Mata ela, faz planta ela Vai, tubarão, vai Caralho, eu sou muito brabo de Fizz, aí Tá muito bom, mano Sério, muito bom, muito bom mesmo Vambora, vambora Vambora Voz de moto, Gibi, vem É, não, mas isso aí eu te conheço Olha aqui, Gibi, vai aqui, Gibi Olha, que caravão de fé Deixa eu pegar, vai pegar É seu, é seu Pegou, pegou já Pegou já Olha o predix ali, ó Acho que se você tacar sem ser no predix, você vai acertar, velho Confia Aqui, ó, pink, vai você aí, girlzinha Aqui, ó Eba Vai lá, vai lá, vai lá, Matelo Ué, é contigo mesmo, Marquinhos Nice, jogou bem, mano Dá muito dano nós dois, aí você me bufa Você vai fazer um mandato bem safadinho? Eu vou, eu vou Eu sou sua hoje É, porque que vocês tão mandando parar, mano Saiu, o que que é isso, velho? Acho que é porque a gente tá bem safadinho, velho Ela falou aqui que tá ficando meio estranho A Spock é bom dar uma segurada Ai, você falou do Nasus, nossa, tá amassando ali, cara Nossa, ziquei na hora Nossa, tem um Nasus, velho Cês já viu algum Nasus ganhar lane, mano? Que bizarro, ele tá ganhando, cara Será que eu dou EK nessa área? Ah, tem bota de ME aí Pode win, pode win, pode win, pode win Eu pego o Agro em 3, 2 Cedo Caramba, viado Que que é isso, cara? Quatro barões É a Kombi dos tubarões, galera Vambora Tô falando aqui que eu lavei o chão, mano Que minha ulti nem chegou, tá ligado? Onde eu tenho tempo? E quando você vai em lugares que você tem que falar Qual o seu trabalho, sua profissão Que que você fala? Eu falo que eu sou estudante, mano Sério, velho? Até hoje? Ou então autônomo, autônomo Que uma vez eu vi que tem a possibilidade de escolher autônomo, tá ligado? Ah, eu nem sei o que que é Eu só sei que é alguma coisa envolvendo esse tempo, tá ligado? Vai embora, rapaz Vai embora Tu fala que tu é o que? O que? Tipo, tu fala que é Eu falo criador de conteúdo, velho Digital Nice Essa é a resposta, né? Vai, vai, bate na massa Tem cura? Tem cura? Curei, curei Deixei aqui pro Nas Não, nem é mesmo Eu nem sei o que que é autônomo, tá ligado? Eu acho que é uma pessoa que consegue trabalhar, tipo, sozinha assim, né? É isso É isso aí, tá bom Cara, é muito confortável jogar dinâmica Não tô nem zoando Tipo, por que que é jogo direto, tá ligado? É só ficar aqui dando curinha É o que é bom, velho O cara tem vergonha de ser youtuber e streamer? Não, mano Mas é que isso não tem lá no papel a opção youtuber Tem gente que põe lá influencer, né? Vergonha jamais, mano Adoro minha profissão, velho Oi, bebê Sub da minha live, né? Nem eu tô, né, neném? Ó, calma Fica, fica, fica Não sai, não sai, não sai Ah, ele vai aparecer em 3, 2, 1, 0 Tubarão! Credo Credo, o tubarão dá muito dano, mano É, filho, agora não machucou ali Você é da época que tinha poção de mana no LoL, Meckin? Aham Comprava direto, poção azulzinha, né? Por que que tiraram, né, velho? É roubado a poção de mana? Ah, não precisa, né? Teve runas que dão mana, esses negócios, né? Caí com gente inferior assim 3 horas da tarde numa quinta-feira, meu Jesus Que isso? É o Sasuke, mano O cara é o Sasuke ali, pô Nossa, o Uchi Nossa O cara quase matou, velho Vem cá, Meckin Ah, mano O cara flashou bem fofinho ali, velho Tô chegando aí, cês me esperam pro tubarão? Ah, GG Boa Tá certo Bem jogado, hein, Gui, bem Gostou da combi ou não? Falei que era forte, mano Jogou bem, jogou bem Me surpreendeu, mano Sem medo E não foi gostosinho de jogar? O C todo, ah, mutando Fazendo gracinha Pô, que ideia de merda Não sei o que Tá vendo que foi bom, velho? Tô Diamond 3, hein, aí Sério? Eu tô esmeralda ainda, mano Acabou tudo já Não dá mais pra Edu, velho Ah, cara Que que é isso, mano? Que que é isso, velho 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 Que é isso, velho Obrigado.